O site A Voz das Cidades conversa com o vereador Cizico de São Francisco. Por que Cizico de novo, vereador? Beto, bom dia, bom dia a todos os seguidores do site A Voz das Cidades. É um prazer enorme estar falando com você, falando com seus seguidores, com o pessoal de Jales e principalmente com o pessoal de São Francisco. Fico lisonjeado de ser o primeiro de São Francisco a dar a entrevista pra você. Beto, Cizico de novo, porque Cizico produziu muito, né? Cizico fez campanha ardualmente durante os seus quatro anos, né? Trouxe muito benefício pra São Francisco, emendas, empregos informais, formais, né? Criou parcerias. Enfim, Cizico, Cizico de novo, não tem jeito. Quando se fala de apoio político, o senhor tem alguns deputados, né? Que vieram fazer campanha aí pro senhor. Quem o senhor cita? Graças a Deus, Beto, a gente conseguiu durante esses quatro anos algumas amizades, eu cito sempre amizades, né? Não é nem parcerias. O meu padrinho, né? Coronel Tadeu, o meu outro padrinho, Carlão Pignatari. Mas tivemos também outras emendas de outros deputados, né? Arlindo Chinaglia, enfim, vários outros aqui que eu não estou me recordando agora, mas foram várias. O senhor, no primeiro mandato, qual é o seu relacionamento atualmente com a Câmara Municipal? Olha, a gente, o convívio é muito bom, né? São Francisco não tem os seus atritos, mas a gente é todos cientes das missões que devem ser cumpridas. Então, a gente tem uma harmonia até que boa. Quais são as principais necessidades que o senhor ainda acredita que precisa ser realizada dentro do município com a indicação do Legislativo? Olha, Beto, o meu planejamento pontual mesmo é com relação a empregos. Levar empregos para São Francisco. É uma das principais carências. Não tem outro meio que não seja emprego para São Francisco. A gente tem que evitar trazer as pessoas para outras cidades para levar, no caso, né? As pessoas de São Francisco para outras cidades para trabalhar. Não tem cabimento isso. As pessoas têm que trabalhar no município. Tá certo. Vereador, deixo espaço para o senhor, então, pedir o voto à população de São Francisco, citando o seu número, o seu nome, aqui no site da Voz das Cidades. São Francisco, minha cidade, meu amor, eu queria pedir a vocês um voto de carinho, um voto de compreensão ao vereador Cisico. Eu sou filho de lavradores, minha mãe posterior foi funcionária pública municipal e eu venho de baixo. Eu sou bastante humilde, todos sabem da minha vida, da minha batalha, o horário que eu saio de casa, o horário que eu volto de casa. Nunca deixei de atender ninguém, nunca deixei de ajudar ninguém. Então, eu peço a vocês o voto para o vereador Cisico, não é nem para o Eli Wagner, para o vereador Cisico. Meu número é 45123, tá bom? Tchau.